Vamos falando de oportunidade, gente, porque o governo de Mato Grosso do Sul abriu nesta semana as inscrições para o concurso público, viu, com 236 vagas para a Polícia Civil. E o prazo para os candidatos se inscrever vai até o dia 18, agora de novembro. O governo de Mato Grosso do Sul publicou edital para abertura dos concursos públicos da Polícia Civil do Estado. A previsão é de 236 novos servidores na segurança pública. São 42 vagas para perito papiloscopista, 36 para agente de polícia científica, 75 para perito criminal, 53 para perito médico legista e 30 vagas para delegado de polícia. As inscrições foram abertas ontem e devem ser feitas até o dia 18 de novembro pelo site da FAPEC. A taxa de inscrição é de R$ 340,48. No edital, constam os requisitos exigidos para os cargos e as fases de cada prova. A primeira fase é a prova objetiva. Para as funções de delegado de polícia e perito oficial forense, o exame será no dia 4 de dezembro. A mesma fase ocorre para as funções de agente de polícia científica e perito papiloscopista, só que em dias diferentes, no dia 12 de dezembro. A remuneração para os cargos varia de R$ 4.527 até R$ 17.000.